Por isso vamos todos gritar, para um país mais pobre. Tretas num café virtual. O poder é a pior coisa que há, eu sou geneticamente contra o poder, seja ele quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei, se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, metes tudo na ordem e depois a gente vai lá a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas é azul, já não é? Já não é? Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos veja. Bem-vindos a mais umas tretas no café virtual. Tenho Paulo e o Jacinto comigo. Olá. 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 Boa tarde. Sempre. Boa tarde, bom dia, boa noite. Posso dizer só uma coisinha antes de começar? Então não pode. Então, muito obrigado. É assim. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, ergue-se a voz dos teus igrejas a voz que há de guiar-te à vitória. Às armas, às armas, sobre a terra, sobre o mar. Pela pátria, lutar contra os canhões, marchar, marchar. Eu acho que se devia ser alterado. Está muito belo. Está muito belo. Não acredito. Eu não sei. Talvez, não sei. Aquelas, os galinhas, ou seja, francamente, há aqui uma coisa. Bem, vamos contextualizar, não é? Belíssimo, belíssimo, cara. Belíssimo. O Jacinto traz aqui o hino nacional, porque houve quem sugerisse que deveria ser alterado para algo menos bélico. Estamos a falar de Dino Santiago, que deu esta ideia na Conferência do Expresso, que comemorou 50 anos do Expresso. Pelo que eu estou a perceber, tanto o Jacinto como o Paulo, vocês não estão nessa. Está tudo bem com o nosso hino? Estou maravilhosamente bem com o português. Esta foi uma coisa. Eu não sei. Talvez até pudéssemos ir aqui para este tema. Já há coisa que é. Pelos caminhos de Portugal eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu vi Estoril, eu vi o Cintra, eu vi Cascais, da Batalha, eu vi a Fátima, onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego, de Viseu, talvez assim fosse melhor. Enfim, não há pachorra para esta gente que quer, e nem havia necessidade, mas quer ganhar mais alguma notoriedade, mais alguma visibilidade. Já bastou aquele vídeo muito truncado e muito mal explicado com o taxista, agora é esta. ou liga, basta a vir. Bom, ou então, Santiago. Podia aproveitar, em vez de vir dizer destas baboseiras, é claro, vinha a dar a tabuada, por exemplo, também tem uma música por aqui, 2x1, 2x2, 4x2, como fazia-se da escola, e sempre tinha algum interesse. Olha, eu quanto a isto, só quero... Os pequenos e os grandes, estamos a aprender sempre a tabuada. Sim, só quero deixar aqui uma informação, que eu depois fui ver, não é como vocês sabem, eu tinha a ideia que o índice tinha sido escrito na altura do ultimato inglês, feito a Portugal, para que Portugal deixasse os territórios em África, e, no fundo, este ultimato inglês até está, é uma das causas que depois, mais tarde, vai levar à implantação da República e, portanto, do fim da monarquia, o que é... parece-me que é algo positivo, portanto, eu realmente... Mas isso, mas isso, Helena, deixa-me só dar um bocadinho de alfinete. Tu foste a informar, foste a imuxo, foste a tentar saber, informar-te minimamente do que, pronto, que há pessoas que não têm essa... Olhem, sabem que ele também não teve tempo para se informar. Não, mas podemos... Digo, diga. Antes de passar ao próximo tema sólido, este tipo de manipulação ou de condicionar a história de Portugal só leva à ignorância. E quanto mais ignorante for o povo, menos conhecer a sua história, menos orgulho tiver na sua história. É óbvio que todos os povos têm momentos menos bons na sua história, na sua história passada, passou por leonasmo. Não é? Claro. Temos que analisar e conhecer a história à data dos factos. E não nos podemos esconder dela, não nos podemos envergonhar dela, porque foi essa história que nos fez chegar aqui, foi essa história que fez o Dino Santiago chegar aqui, foi essa história que fez os antepassados do Dino Santiago chegarem onde chegaram. Porque, se realmente nós não tivéssemos ido contra o ultimato britânico, se calhar o Dino Santiago hoje falava inglês. É verdade. É verdade. Mas eu, como estava a tentar aqui, nós, há alguém que também não teve tempo de se informar para nada, porque esteve cerca de 26 horas achou ele no seu cargo, foi a nossa querida ex-ministra ex-secretária de Estado da Agricultura, que deve ter tido uma das passagens mais rápidas, digo eu, pelo governo e por esta Secretaria de Estado. Como é que vocês viram isto com surpresa ou quando de manhã já tinha sido a notícia de que ela tinha em conjunto com o marido contas arrestadas que isto iria dar molho? Eu não fui apanhado de surpresa, porque há uns tempos para cá quando ligo a televisão ou vou ler as notícias já estou à espera que esteja lá alguém que pronto, mais um e já foram não sei se foram 12? É um número 13? 13. Portanto, tem que, por favor, não deixem ficar estes 13. Arranja lá por menos já mais um esta semanita porque estes 13 é o número 5. Há quem diga que é de sorte estamos sempre à espera de um novo caso, não é? E ele anda aí na bala, anda aí o Medina, anda aí também a senhora da agricultura, isto anda aí uns poucos casos de... Eu só quero dizer isto é o que dá quando se faz um governo em que não se vai buscar vai-se buscar pessoas à estrutura do partido e nem se olha isto devia ter aqui quase aquela quando a gente vai está a concorrer para um trabalho e vamos àquelas entrevistas e devia haver sido um caso desses. Falhamos sempre porque em vez de irmos buscar pessoas muitas vezes entendidas nas matérias para aquelas que estão a colocar não fazem vão buscar aqueles elementos que... Número 35 pois veio 36 37 portanto aquilo que estiver no cartão eu olho para o cartão o meu é 125 pode esperar que cheque logo para entrar também é mais do mesmo já sinto eu tenho duas coisas a dizer sobre o assunto a primeira é que isto há uma agenda há claramente uma agenda depois eu tenho que ter as coisas a dizer sobre o assunto há uma agenda para isto que obviamente que agora cada nome que é apontado está logo ali à mão a história toda há uma agenda obviamente há uma agenda e muito bem e muito bem não estou a criticar o facto de as coisas se tornarem públicas se calhar critico o facto do momento em que se tornam públicas a segunda coisa que eu tenho para dizer é é uma incapacidade ou uma inépcia ou uma incompetência absoluta dos membros do governo que fazem convite seja o ministro seja o primeiro-ministro não fazer primeiro uma pergunta que se impõe cada vez mais neste momento que é ó meu amigo tu tens aí alguma coisinha na manga que os gajos dos jornais nos venham chatear a cabeça amanhã de manhã e o amigo só tem que responder epá tem isto assim e assim e depois quem faz o convite avaliar se sim ou não não é depois virem com a história e foram apanhados de surpresa se foram apanhados de surpresa são incompetentes então também não deviam lá estar porque não podem ser acompanhados de surpresa a terceira e última coisa que eu tenho que dizer sobre o assunto isto revela também muito do Estado lastimável a que chegou a nossa justiça porque neste momento nós estamos a chegar ao ponto em que muito provavelmente mais um mês ou dois e não se pode convidar ninguém neste país porque toda a gente ou já é erguida ou está a ser investigada há uma coisa qualquer porque os processos demoram anos e anos e anos e anos se os incompetentes que lá estão fazerem o trabalho deles e continuam em inquérito portanto este caso este caso da Secretaria de Estado já vem de há quanto tempo o caso que há relativamente pouco tempo foi o Lume diz Altino Moraes está a bater as portas da prescrição e foi o Lume agora teve 10 anos parado o que é que estes senhores além de andar a tentar fazer política numa função que não é política que é jurídica andam a fazer mais eu só queria dizer duas coisas também em relação ao que já sentisse no timing de quando as coisas saem e se sabem ou não sabem ou depois dizem que não sabem eu acho que isso é que depois causa atrapalhada maior que é portanto há uma notícia depois o ministro sabe ou não sabe porque o ministro sabe ou não sabe ou não sabe depois é estranho porque não vou aqui manter este cargo e tal mas depois a pessoa admite-se e depois saem notícias que afinal ela quando aceita o cargo diz à ministra que não eu tenho este problema vejam lá e a ministra aceita mas depois a gente vai seguir a ministra com medo é uma atrapalhada mas vamos lá mas independentemente de tudo de poder haver outras coisas e parece que até há parece que até há mas aquilo que eleva à admissão a notícia que sai nem tem diretamente a ver com ela ok e mesmo que tivesse uma vez mais então tenha-se uma justiça célebre que é nesta fase numa fase de inquérito numa fase de instrução numa fase de julgamento e mesmo numa fase de recurso todos são inocentes até trânsito em julgado portanto nós não podemos é cortar as pernas às pessoas durante uma década durante uma década e meia porque os tribunais e o Ministério Público não fazem o seu trabalho competentemente tem que ser rápidos mas o Diretor Nacional da PJ semana passada também numa entrevista que deu à RTP refere exatamente isso e até usou um termo peculiar que é o tal terrorismo judiciário que faz com que estes casos e outros não não vamos lá com calma porque se o Diretor da Polícia Judiciária utilizou o termo terrorismo judiciário mas não foi em relação ao terrorismo judiciário que é efetivamente praticado pelas polícias pelo Ministério Público e pelos tribunais mas sim em relação aos advogados e aos direitos de defesa dos arruídos aquilo lendo de outra forma aquilo que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária queria dizer é é pá a partir do momento que a gente aponta ao dedo a alguém e se já está condenado não tem direito a defesa eu acho que o problema da demora na justiça é das duas partes tanto da investigação do Ministério Público como depois dos recursos e de detrás de coisas o problema o problema da justiça o problema da justiça é a forma como as coisas acontecem o problema da justiça é que nos Estados Unidos por exemplo um procurador para acusar alguém tem que ter provas muito fortes de que o vai mesmo acusar e de que ele vai ser condenado porque senão a cabeça dele rola aqui nós estamos no reino no reino da incompetência e sim a incompetência é mesmo os juízes são incompetentes e não da forma como nós como nós atribuímos o termo incompetente é fazem disparate mas corre tudo bem porque a eles não lhes acontece nada não lhes rola a cabeça ok e nós temos aquilo que já assistimos e temos existido ao longo dos anos que é apreende-se primeiro para investigar depois apreende-se primeiro para investigar depois enfim lixa-se que é para não dizer um outro termo mais mais brejeiro a vida das pessoas para depois ver o que é que dá só ia dizer que essa questão da impunidade que existe sobre a classe dos juízes daria um tema para várias semanas de tretas no café virtual é uma coisa que eu refiro há bastante tempo que há uma impunidade nessa classe que é impressionante mas faz parte do estatuto sim mas onde eu ia dizer a irresponsabilidade não é incompetência é a irresponsabilidade o juiz é irresponsável sim mas teoricamente ok há alguns juízes eles são irresponsáveis não podem ser responsabilizados sim mas teoricamente isso não deveria acontecer até porque representa o terceiro poder que gera o país mas para isso daria com certeza outro tema como daria também uma notícia que se foi semana passada de uma patente muito alta do exército eu não vou aqui dizer qual é porque não sei de cor mas que também estava envolvida e tinha conhecimento do tráfico de armas e do roubo de armas existentes no existente no exército e pronto foi arquivado foi arquivado pois é que existem certas classes em Portugal que têm este este sentido de impunidade que é é impressionante é impressionante e ninguém fala disto é? é um arquivo é um arquivo é um arquivo é um arquivo desculpa mas isso faz-me faz-me lembrar aquela aquela dota enfim muito do humor negro e não uma coisa já de racismo que por aí o GNR estava a tomar fazer o laudo de um acidente e vai a cabeça no passeio passeia com dois S ou a com centro de selhada ah também não sei cabeça no assalto e aqui também para poupar para poupar tanto trabalho na papelada que ia dar o rodo das armas mas é perdido que isso foi aí na emboscada que fizeram que as armas desapareceram e está tudo bem elas desapareceram e temos aí mais uns poucos que vão ter esse final vai acabar muitos desses mega processos porque depois também se entrou há uns anos para cá nessa coisa do mega processo e depois ninguém consegue tirar o nó daquilo e eu acho que chega a um ponto que já estou mesmo à espera quando é que aquilo entra prescreve e arruma-se e fecha-se a porta e pronto eu só para terminar porque queria que falássemos também da situação do Brasil em relação a esta questão do exército aquilo que me faz impressão é que estamos a falar de uma de uma força ou do representante de uma força a Helena até fica emocionada a dizer isto a falar destas coisas não estou muito constipada peço desculpa que teoricamente exibe com orgulho as suas medalhas e são pessoas que se acham melhor do que todas as outras quando na realidade vêem perceber que elas estão a servir um país portanto elas não são melhores do que ninguém nem são veneráveis porque têm muitas medalhas ao peito porque se têm as medalhas ao peito mas são coniventes com um crime deste género é no mínimo uma desonestidade e eu acho que uma pessoa desonesta nunca pode estar numa estrutura é uma desonesta para a farda que esta sim e nunca pode estar numa estrutura como o exército português e eu acho que isto é é gritante e e depois são outras estruturas que funcionam muito em fechadas portanto acontece uma coisa eles fecham-se sobre si próprios e depois é muito difícil entrar e abrir e descobrir porque eles não deixam e esta coisa de as pessoas acharem que são superiores às outras só porque têm uma medalha ao peito é uma coisa que confesso que me evita é transversal hoje em dia a imensos cargos públicos isso aplica-se hoje em dia desde indivíduos que fazem parte do governo indivíduos que fazem parte depois até a nível regional isso é neste momento há muitos anos para cá e infelizmente eu acho que as pessoas têm esse ficaram com essa ideia entre as pessoas que vão para o governo ou pessoas que vão para câmaras municipais para juntas de freguesia as pessoas tu estavas a enumerar todas essas coisas e eu estava a ver porque a falar muitas vezes com amigos é exatamente o que as pessoas dizem e não estou a falar só aqui na Amadora se for para o Norte acontece a mesma coisa se for para o Sul as pessoas dizem a mesma coisa e é o que a gente vê hoje em dia e eu acho que é assim que as pessoas quando vão para cargos políticos têm essa ideia têm essa ideia que são impunes a tudo e que aquilo vai dar um estatuto que estão superiores a toda a gente isso é uma pena que nós perdemos aqui antes e antes de um eu agora há dias vi um jovem depois não consigo dizer é uma coisa que aparece no Instagram e vi um rapaz um miúdo a falar se calhar ele faz parte de algum partido não sei nem fui averiguar e ele estava a contar o que é que sentia um jovem em Portugal a ir trabalhar a ser a ter a maior carga de impostos que parece praticamente da União Europeia e ele a contar que temos sete anos de políticas do mesmo partido que há 20 e não sei portanto ele estava a enumerar isso e o país evoluiu o quê? epá vocês vejam que o resto da Europa andamos sempre na cauda da Europa não passemos daqui e nós só vimos as pessoas que são nomeadas para esses cargos cada vez mais acham-se donos e melhores peraí peraí também chuvaste a geografia chumpei a geografia então querias ir para onde? então a gente está na cauda da Europa para recebermos o oceano Atlético mas eu daqui um bocadinho já te explico onde é que a gente está é que tu também não sabes onde é que nós estamos mas eu explico eu explico mas sim Paulo infelizmente nós temos um atraso estrutural que nunca conseguimos ultrapassar queria também comentar o vosso acerca daquela situação que eu nem sei como classificar do que aconteceu no Brasil a invasão do Palácio do Panalto do Supremo Tribunal de Justiça como é que como é que vocês viram esta esta situação olha sinceramente vou ser breve nisso já quando aconteceu isto é parece que a gente já tinha visto isto já tínhamos assistido a um episódio destes e já naquela então quando foi quando foi nos Estados Unidos eu pensava que isto existia nos filmes faziam isto só para os filmes agora até porque parece que eles estão lá quase de mano a mano o Bolsonaro e o Trump estão ali lado a lado agora lá não sei se é no Texas a Califórnia a Califórnia eu no Brasil quando vi as imagens ontem antes de ontem eu não queria acreditar nisso sinceramente estamos a caminhar estamos a caminhar o bom sentido é contrário a tudo que sei lá que eu imaginava e que não sei isto isto não está não há aqui muitas situações que estão a fugir estão a fugir aqui do aqui ao controle de diversas pessoas não sei estou a achar que isto vamos que isto vai piorar isto vai piorar mas também também tenho ideia que isto são anos e anos de más políticas e aqui estou a gerar aqui uns poucos de países e de governos e que se calhar vem naquilo que a gente estava a falar anteriormente que dão asa que estas extremas direitas apareçam estas pessoas que não têm não têm discurso não têm portanto a gente sabe que aquilo funciona sempre da mesma forma e e vamos ver se isto se isto não piora e o Brasil tem um grave problema é que está é mesmo partido o país está está dividido em dois porque as percentagens e o número de votantes na última eleição de Lula ou de Bolsonaro é pá são praticamente a mesma coisa Jacinto também acha que isto tem tendência a piorar? e isto está-se a colher aquilo que se tem vindo a semear com o desinvestimento na educação e na cultura nós estamos cada vez mais rodeados de ignorantes de gente que acredita que a terra é plana gente que acredita que que lhes dizem que lhes dizem que as eleições se calhar aqui houve um erro grave no Brasil que foi o candidato de ter sido Lula da Silva e não ter sido qualquer outra pessoa que tivesse capacidade para ganhar as eleições e até as havia e até havia porque depois Bolsonaro já começou a preparar isto há muito tempo há mais de um ano que Bolsonaro começou a dizer que o sistema eleitoral que as urnas eletrónicas não eram fiáveis pois ele lá saberá porque foram as mesmas urnas eleitorais as mesmas urnas eletrónicas perdão que o elegeram a ele e que elegeram os presidentes anteriores mas claro que a malta depois quer acreditar quer acreditar nisto Bolsonaro também que hoje curiosamente foi internado com fortes dores abdominais que também é uma coisa que ele recorre muito quando tem que se esconder aquilo são gases certamente pronto fazer o que está a começar a falar o que é que tem que fazer são gases o que é que tem que fazer liberta os gases mal cheio isto já não passa eu acho que o perigo é o que o Paulo estava a dizer é se isto realmente piora-se a lastra para outros estados brasileiros não se piora no Brasil eu não sei se o Paulo estava a referir ao piorar no Brasil ou se o piorar para todo o mundo para todo o mundo porque nós cá temos o mesmo nós cá temos o mesmo embora embora agora o grande apoiante português de Bolsonaro já tenha tentado de tentar fugir um bocadinho à coisa mas que faz o mesmo e que faria exatamente o mesmo se tivesse nas condições para isto portanto nós teríamos aqui os cheganos todos a tentar subir a escadaria da Assembleia da República como há uns anos atrás tivemos os polícias numa manobra muito bem estruturada porque houve realmente uma evasão da escadaria da Assembleia da República mas que estrategicamente terminou ali ao milímetro à porta da Assembleia da República foi um bocadinho para a fotografia só para provar que era possível fazer e é agora as instituições têm funcionado mas mais do que as instituições funcionarem é preciso ter mão dura com quem compactua com este tipo de situações e felizmente hoje em dia já há muitos registros de imagem muitos registros fotográficos muitos registros de tudo há uma quantidade de polícias brasileiras que hoje já deviam estar a despirar a farda estou a confritalizar com o inimigo sim porque quem quer quem quer invadir os poderes executivo parlamentar e judiciar do Brasil é o inimigo não pode não pode vestir a farda aliás isso foi uma das questões apontadas como é que aquilo acontece com esta conivência e com este desleixar digamos assim da polícia até porque acho que o governante há a gravação do telefonema do secretário de segurança do governo de Brasília a informar o governador para não se preocupar que estava tudo controlado que não havia invasão nenhuma que era uma situação pacata e controlada veremos se de facto aquilo que o presidente brasileiro disse que os culpados iriam ser responsabilizados vamos ver se isso vai acontecer com esse secretário entretanto entretanto vamos já dar uma no cravo outra na perredua entretanto toda a gente estava à espera disto tanto que muito pouco tempo depois quase tempo insuficiente para telegrafar um decreto de lei estava um decreto de lei feito enumerado a indicar as pessoas para as funções e para os cargos e tudo isso portanto isto é de parte a parte de um lado estava tudo programado para invasão e do outro lado estava tudo preparado já estávamos lá a deixar invadir que é para depois de quando estamos aqui já mostrar que temos gás eu só queria saber se vocês andam do Uber ou não não Paulo às vezes sim por 450 mil reais por mês bora não andavas eu andava o dinheiro que eu ia poupar no gasol ou nos transportes era espetacular exatamente era só para saber se vocês estavam nessa já vi pelo Jacinto que não não às vezes eu pude sim o Jacinto não anda mas paga aqui é o outro verso da medalha tu andas no Uber não mas pagas pagamos todos Paulo pois e continuamos é para comentarmos que as caldeiradas na TAP continuam à grande e à francesa desculpa não continuo desculpa mas não continuo mantém-se mantém-se eu ao bocado estava a ler antes da gente começar aqui a gravar esta nossa conversa estava aqui a ler a história da UMM não sei se lembro e estava estava a ler a história deles e dos carros que fabricaram e estava-me a lembrar é para o azar que estes indivíduos estiveram de em vez do UMM não terem posto TAP nos carros não se lembrava se calhar ainda vai desenvolver um bocadinho não então também podiam ter alguma ajuda sei lá eu quando digo a UMM digo centenas dezenas de empresas de norte a sul do país que tinham ido a aumentar e tinham trocado TAP limitada ou TAP sociedade eletrónica não sei limitada para ver se devia ser que caísse logo na conta bancária portanto as empresas que muitas vezes entram em dificuldades o que é que a gente pode ajudar o mundo acho que nós estamos a chegar ao fim e pronto vou deixar minha sugestão habitual que surge porque tropecei numa notícia já de junho sim não estou a perceber ou vocês que são os fanáticos do esférico não comentam o facto de termos um espanhol na seleção nacional acho assim acho que não vai durar muito mas eu vou comigo só vinha posso vingar mas acho que não vai chegar a 2020 eu por acaso acho muita piada a malta está toda muito ofendida por termos um selecionador espanhol só pode ser mesmo por ser espanhol porque já tivemos um Brasil e por acaso eu não estou ofendido não basta dar-lhe uma voltinha pelas redes sociais para veres que a malta está toda a querer vamos ver as coisas por duas partes não estou ofendido gostava de lá ver por exemplo eu tenho um indivíduo que até nem inicialmente não ligava muito ao futebol dele hoje em dia é pena ele está no Brasil mas gostava de ver na seleção nacional é pá não tive pena fala-se da seleção brasileira eu gostava de o ver na seleção nacional aliás gostava de o ver mais do que se calhar Jesus ou Morinho gostava de ver o Abel Ferreira acho que não sei mas é um para mim eu sou daqueles que digo assim se o indivíduo entrar e ganhar bora se perder se perder o futebol é assim mesmo se perder tem o resultado que qualquer um tinha tem que ser trocado é pá é assim mas o selecionador é um cargo técnico é um cargo técnico ok e se vamos por essa ordem de ideias e uma vez mais fazendo-se fé naquilo que anda para aí nas redes sociais de que tinha que ser um português não pode ser um espanhol e que vamos já chamar a padeira de alas barrotas então se calhar também seria muito bom que esta mesma gente se revoltasse contra as naturalizações feitas à pressa para haver jogadores estarem na seleção é porque se a seleção nacional independentemente de alguns jogadores de muito mérito estarem na seleção e defenderem as cores da bandeira nacional mas não nasceram em Portugal não são portugueses são naturalizados portugueses então se calhar começamos por aí muito bem lembrado muito bem lembrado para mim não é uma questão sinceramente é o que é eu digo que não vai chegar até 2026 vi o trabalho que fez com o Bélgica e não creio que seja o indivíduo eu sou sincero sabia que aquele foi o treinador da seleção da Bélgica mas não conhecia o percurso dele e hoje já se falava há uns dias que ia ser ele não tinha a certeza e hoje quando vi que estava a ser apresentado depois apareceu o currículo pronto o indivíduo não tem não tem assim nada de extraordinário acho que o melhor que ele que teve foi a seleção da Bélgica porque andou na segunda divisão na inglesa ganhou para ali uma taça uma coisa qualquer não tem nada para ele ele vai ter uma dificuldade ele aqui vai ter uma grande dificuldade primeira não sei como é que vai ser resolvido o caso do Cristiano Ronaldo e a segunda são alguns poderes extras que a nossa Federação Portuguesa se voltei e vamos ver se o indivíduo como se diz está na linha ou sai fora da linha olhem para terminar lá está tropecei uma notícia do Expresso de julho de 2022 que dizia que as máfias Camorra e Llagreta operam no Porto Coimbra Cascais Estúbal e Faro Estas duas máfias são as mais perigosas de Nápoles a Itália e de todo o país e eu lembrei-me que podia deixar aqui uma sugestão que é este livro que tem o título de Gomorra e é resultado de uma investigação de um jornalista que se infiltrou na máfia e que este é um livro de 2006 creio eu é muito interessante porque nos ajuda e nos explica alguns fenómenos do crime de hoje em dia e que perduram infelizmente o autor é Roberto Saviano e só dizer que o Roberto o Roberto Saviano depois da publicação do livro deixou de poder estar em parte conhecida e até hoje vive em parte incerta porque tem a sua cabeça a prémio pela máfia e já disse numa entrevista que se arrepende ter escrito o livro porque tirou-lhe a vida toda e não consegue estar com as pessoas que gostam mas pronto decidi deixar aqui esta sugestão é um livro muito interessante e que é assim um banho de realidade que eu acho que todos nós deveríamos ter Jacinto muito rapidamente eu temos que o Paulo vai dizer qualquer coisa se nós já ultrapassamos o nosso tempo mais do que a verdadeira máfia mais do que essas organizações criminosas a mim preocupam-me aquelas as organizações criminosas travestidas de organizações de utilidade pública também dá-me um bom livro ao Jacinto estava sem se ver Paulo olha muito rapidamente como disse ao Jacinto da geografia vou voltar um bocadinho vamos para o início e dar informação àqueles que não sabem e isto portanto não é nenhuma piada é que Portugal pertence geograficamente a três continentes e penso que há pessoas que não sabem bem disso portanto eu posso deixar aqui só assim que a região autónoma da Madeira encontra-se na totalidade na África Insular porque está já se sabia está assente na placa africana depois podia aqui para te falar outra coisa a região autónoma dos Açores encontra-se dividida entre a Europa Insular a América do Norte Insular portanto e depois tínhamos aqui portanto o resto continuamente europeu isto era só para para mostrar aí a esses indivíduos que o cantinho aqui afinal tem uma dimensão informe antes de trocarem os índios e essas coisas geografia é uma coisa porrada a gente olha contra os ignorantes marchar marchar mas até a próxima semana até a próxima e até não sei se a certa altura não é bom haver seis meses sem democracia metes tudo na ordem depois então ganha a democracia tretas num café virtual não mais é azul já não é já não é tretas num café virtual às terças-feiras na Telefonia da Amadora e TV Amadora tretas num café tretas num café